Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica, o remédio da família brasileira. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM-60521. 620 KHz. FM-100,9 MHz. Jovem Pan News, Brasília. ZY-H709. 750 KHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto. ZY-K664. 900 KHz. Jovem Pan News, Águas Lindas e Goiás. ZY-R232. FM-107,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da ICAI. No seu smartphone ou tablet. Através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan News, a Rádio do Brasil. A Rádio Jovem Pan e a revista Goer Gastronomia elegerão os melhores restaurantes, bares, cafeterias e chefes da cidade em 2014. Vote pelo site www.goergastronomia.com.br ou www.jp.com.br. Eleja o seu favorito e concorra a prêmios. Futebol Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, o maior número de transições esportivas do rádio brasileiro. A palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo com o melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Volkswagen Caminhões sob medida. Doriu, tomou Doriu, a dor subiu. Se teu desistir e nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Dois horas e dois minutos. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. A pressão popular deu resultado. Nós estamos aqui no extremo leste. A moça de valores de toda a Europa. O destaque de jogo. O destaque de jogo. Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Hoje é terça-feira, 22 de julho de 2014. Jornal Jovem Pan. E atenção para as manchetes. A liderança palestina oferece trégua de cinco dias para as negociações, segundo o oficial palestino Azan Al-Akhmed no Cairo. A divulgação feita nesta terça-feira propõe um plano de cessar fogo em Gaza, no intuito de romper os combates. Eleições de outubro serão mais de 24 mil candidatos em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 21 de agosto para avaliar pedidos de impugnação, podendo mudar o índice atual. Dunga é apresentado pela CBS nesta terça-feira como novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Em declaração, Dunga diz que a sua segunda passagem pela Seleção irá focar na preparação para a Copa de 2018. O Zona Azul tem reajuste de R$ 2,00 para o período de uma hora, a partir do dia 1º de agosto. O valor passará de R$ 3,00 para R$ 5,00, representando um aumento de 67%, o dobro da inflação do período. Suceita de dar carona a três foragidos da polícia, deputada Janira Rocha do Pessoal pode ser indiciada por crime de favorecimento. Janira levou a advogada Heloísa Samin e um casal acusados de atos violentos no Rio de Janeiro do consulado uruguaio até São Conrado. O licença confirma a morte de 121 crianças palestinas desde o início das ofensivas israelenses em Gaza. Em relação aos feridos, o órgão confirmou que o número chegou a 904 vítimas. Escritor paraibano, Ariano Suassuna está em coma e respira com a ajuda de aparelhos na UTI do Hospital Real Português, no Recife. Suassuna teve um AVC na noite desta segunda-feira. O estado clínico do escritor é grave, porém estável, segundo os médicos. Vladimir Putin afirma que o governo russo fará o possível para auxiliar nas investigações sobre queda do avião da companhia Malaysia Airline. Em contrapartida, o presidente russo pede que os países ocidentais pressionem Kiev para cessar com as hostilidades. Os 55 vereadores de São Paulo, 20 vão disputar as eleições de outubro deste ano. Nove disputam a vaga a deputados...